Meu nome é Lucinei Campos, eu sou autor do livro Lavínia e a Árvore dos Tempos e eu tô aqui também pra falar do segundo livro da série da Lavínia, que é Lavínia e a Magia Proibida. Me formei em História e me especializei em contos de fadas, histórias celtas, mitologias, essas coisas todas, né? Por isso que eu gosto de falar muito sobre isso. Eu não sou direcionado somente a esse tipo de literatura, mas a Lavínia me conquistou até o momento. Bom, esse segundo livro agora, Lavínia e a Magia Proibida, tá com a previsão de lançamento na Bienal, que eu vou tá lá em três dias, no dia 6 de setembro, no domingo, às 11 horas. Vou tá dia 10 e dia 11 fazendo o lançamento da Lavínia e a Magia Proibida lá. Lavínia e a Magia Proibida é a continuação do primeiro livro, né? Da Árvore dos Tempos, que é uma série de uma menina de 9 pra 10 anos no primeiro livro e agora no segundo ela tem 10 pra 11 anos. Ela tem uma fada homem, chamada Lorivaldo, muito rabugento, e tem um amigo super maluco, o Léo, que o nome dele na verdade é Marcos Paulo, mas todo mundo chama ele de Léo porque a mãe dele queria batizá-la em homenagem ao cantor Leonardo. Mas o pai foi lá e registrou primeiro. E nesse segundo livro temos o crescimento da personagem, né? Que ela tá começando a se olhar, ela tá vendo as amiguinhas usando muito a maquiagem, ela às vezes se pergunta por que que ela não tá usando. E também ela tá vendo o crescimento, o amadurecimento da história, né? Porque outros personagens, personagens que passaram despercebidos no primeiro livro, agora estão se revelando, estão crescendo e tá mostrando cada vez mais o porquê da Lavínia ser tão especial nesse livro e nessa história toda. Olha, se eu não me engano, a Lavínia surgiu, não sei se foi em 2006 ou 2008, eu escrevi em três meses e eu só consegui publicar quatro anos depois, se eu não me engano foi em 2006. Eu publiquei quatro anos depois de forma independente, né? Eu recebi alguns convites de algumas editoras, só que como eu era novo no mercado literário, eu falei, ah, não vou entrar com editora nenhuma não, vou fazer por conta própria. e a Lavínia surgiu depois, ela demorou quatro anos na produção do que na própria escrita dela, ela foi escrita em três meses. E aí eu esperei um pouco, o tanto que eu fiz o meu lançamento correndo, o segundo agora tá sendo na correria, né? Porque eu sou librião, não consigo fazer nada certinho, mas tá saindo mais, mais bem trabalhado do que antes, né? Tá seguindo a mesma linha. E agora tá, se eu não me engano, ela chegou a ficar com o mesmo tipo, o mesmo número de páginas do primeiro livro, e eu acho isso estranho, né? Porque parece meio cabalístico, né? Mesma quantidade de páginas. E a Lavínia, ela surgiu assim, a princípio eu queria fazer uma história pra poder narrar pra minha futura filha. Aí nasceu o meu filhotão. Aí eu, ah, não vou mudar a Lavínia, que Lavínia seria o nome da minha filha. Ah, não, vai ser Lucas, mas o personagem Lucas no livro é o pai da Lavínia. Eu quis colocar assim. E eu criei a história pra poder... Era humor, era um conto de humor. O pessoal falou, pô, bem bolado, uma fada chamada Laos, que odeia a gente, detesta seres humanos, cometeu um crime e foi punido. Deve ficar junto com uma criança que ele odeia por um ano. Aí eu quis botar humor e ao mesmo tempo mudar o conto, né? Fazer um conto novo. Quem sabe, de repente, aí mais pra frente, o pessoal começa a botar como base. A Lavínia até conquistou alguns colégios, que ela virou paradidática, alguns colégios, no bairro da Ilha do Governador. Em Ramos e outros lugares que eu não recordo. Vai até ter uma peça da Lavínia. Em alguns colégios, já fui até convidado, eles fazem cartazes, me mostram os cartazes. É muito maneiro. Uma diversão. Quando eu mandei o livro a primeira vez, mandei pra gráfica, eu lancei de forma independente, a gráfica me mandou o primeiro livro exemplar, que é chamado de Boneca. Ó, é uma sensação maravilhosa. Até hoje eu babo com o livro, eu olho e fico, nossa, fui eu. E como eu tenho um sério problema de memória, eu leio o meu livro, às vezes, e eu começo assim, caramba, eu não lembro a parte que vai vir depois. Eu mesmo fico influenciado, querendo saber o que vai vir depois. Eu tô fazendo a releitura do Lavínia e a Magia Proibida, depois da revisão, e eu fico assim, pensando, caramba, isso aqui foi eu que escrevi mesmo, caramba, tem esse objeto. Eu sempre me... Eu gosto de ler porque a minha memória é uma droga, e eu me surpreendo. E assim, o primeiro livro, quando chega pra você publicar, é maravilhoso. Eu já escrevi outros livros, nunca cheguei a publicar, mas tô tão guardadinho. Mas é uma sensação de um filho, né? Foi bem nessa base. Bom, a inspiração que eu tive pra escrever a Lavínia, é... Eu sempre falo, a Lavínia, a infância dela era minha, né? Eu não tive uma fada, porque senão eu seria esquizofrênico, mas eu gostava de criar histórias, porque eu era muito... Eu era excluído dos grupos no colégio. E o interessante também é que a Lavínia, ela tem um amigo, o Léo, eu gosto de colocar os personagens, são fases da minha personalidade. Eu digo que eu sou um pouquinho do Lorivaldo, que é a fada rabugenta, mal-humorada, eu sou um pouquinho da Lavínia. Lavínia é minha infância, né? Ela, fisicamente, eu peguei a estrutura da minha esposa. Ela é negra, tem cabelo caracolado, eu peguei assim. E a inspiração foi porque eu queria, depois que me especializei em contos de fadas, eu fiz alguns cursos, eu descobri que os contos de fadas não são feitos pra criança, são feitos pra amedrontar mesmo, apavorar. Eu falei, ah, não vou ficar... Agora que foi mudado, né? Bota a branca de neve bonitinha, né? O lobo mau. Aí eu quis criar uma história meio... mais nacional, colocando as criaturas do folclore internacional, né? E quis fazer uma história vinculada à nossa realidade. Tanto que a história acontece em Bom Sucesso, no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e vai pra Mauá, e fica dentro do Rio. Tem outras passagens em outros lugares, mas a brincadeira é fazer tudo isso aqui. O futuro da Lavínia é complicado, porque quando eu fiz o primeiro livro, eu fiz achando que as pessoas não iriam gostar. Iriam... Ah, sim, ia gostar sim. Vou comprar porque eu conheço o carinha. Ah, ele fala, com tanto amor, vou comprar. E tá indo já pra mil e trezentos exemplares vendidos, de forma independente. Eu já perdi o cálculo, mais ou menos, mas tá indo bem. E o livro, ele... Eu que tinha o desejo de continuar, saí do primeiro, mas eu não sei ao certo quantos livros serão. Pô, e uma dica que eu dou... Uma dica não, uma... A única coisa que eu posso dizer é que ele não termina no dois. Ele não termina no segundo. Vai depender de como ele vai ser aceito, o segundo livro. E eu, por mim, eu vou até a Lavínia ficar adulta, né? Vamos ver se o público vai querer esperar e vê-la completar 18 anos, 20 anos, casando, não sei, né? Os autores que eu gosto, que eu me alimentei, é o Douglas Adams, do Guia do Mochileiro das Galáxias. O Paliunca, se eu não me engano, é a pronúncia essa do livro O Clube da Luta. Eu não lembro o primeiro nome dele. E o Christopher King, né? Eu gosto muito, sempre que tenho o desejo de fazer um suspense, que é... Estou tentando ainda com um livro, um projeto de um livro. E autores nacionais eu tenho alguns, que felizmente eu conheço pessoalmente. Vinícius Grossos, do Sereia Negra, a Johanna Sanfer, eu já li o início do trabalho dela, o livro dela, o primeiro livro dela. A Escola de um Destino, do Sidney Sandborg. Nesse caso, eu gosto dessas fontes, né? Elaine Lesbão. É bom que no Brasil nós temos assim, temos os escritores famosos, são bons, mas são famosos, é aquela elite antiga. E agora tem o escritor pop, que é aquele escritor, ele tem que vender, necessariamente, às vezes não é nem lido, mas ele tem que vender. Ele vendendo, há um reconhecimento. Infelizmente, no Brasil, temos poucos leitores, não poucos leitores, mas temos poucos interessados. Quando a pessoa é interessada, é a leitora mesmo. Mas no Brasil, nós temos poucos interessados, né? Só nos alimentamos, tanto nos filmes, quanto na literatura, de coisas de fora. Você pega uma história, às vezes, história de super-herói, eu sempre falo disso. Pega o Homem-Aranha da vida, beleza, maravilhoso. As cores do Homem-Aranha, vermelho, a pose que ele sempre faz no filme dele, com a bandeira norte-americana, atrás dele. Se você fizesse um herói nacional, botasse verde, amarelo, azul e branco, botasse a bandeira do Brasil no final, ele saltando, fazendo alguma coisa, seria dito como tosco, ridículo. Então, acho que nós temos, é cultural de nos alimentarmos de coisas de fora. E eu, pelo menos, eu tento fugir um pouquinho disso, né? Mas, acaba que você gosta de uma coisa ou outra, e tem escritores nacionais que me mantiveram inspirados, né? Que conhecendo, graças a Deus, alguns eu conheço e outros não. Mas conheço a obra, não conheço pessoalmente. É, o mercado literário nacional, eu falo pela minha opinião, não é nada científico, eu só tenho observado, tenho lido algumas coisas, mas tem crescido? Tem, tem crescido. Mas, é como, o Brasil, ele não tem aquele intuito de pegar você e falar, ó, vou pegar você, você vai ser, eu confio, eu acredito nisso aqui, vamos trabalhar junto? Não. Isso tem, às vezes, com jogador de futebol, você pega na base, lá, dos times, mas não. No mercado literário, você já tem que ter um público, porque foi, eu não sei se foi mal acostumado, geralmente, o escritor, ele tem uma, os escritores novos, ele tem um blog, que ele tem seguidores, aí, depois desse blog, ele lança um livro. Por quê? Esses seguidores, mal ou bem, aquela porcentagem de Facebook, de blog, que você não sabe mais ou menos o certo, alguns vão querer ler, vão querer comprar, vão querer participar da literatura. E está crescendo, ainda bem, por causa dos movimentos que tem, por causa, é impressionante que o nosso crescimento nacional se deu a alguns autores internacionais, como a do Harry Potter, como o Percy Jackson, esses caras têm trazido também, têm feito os escritores nacionais quererem mostrar algo diferente, falar, poxa, eu tenho uma escola de bruxaria, eu tenho uma outra coisa aqui para oferecer. Então, está modificando. Ainda não é o primor, não é nada de, ó, mudamos, dava para vir, não. Ela tem muita coisa complicada, tem uma lei agora, que está se tentando um projeto de lei para modificar a taxação do livro, isso eu não sei como é que vai funcionar. Tem muita coisa a ser feita ainda, é que nem o cinema, o cinema começou a mudar, de uns anos para cá. A literatura ainda não andou muito não, mas está andando, está modificando por causa das plataformas online. Galera, para aqueles que têm, assim, têm desejo de entrar nesse mercado literário, você tem o desejo de publicar, ser lido, porque, eu não sei se a maioria, mas o meu maior prazer é ser lido, porque eu fragmento minha alma, meus pedacinhos e doem nos livros para as pessoas, né? Então é interessante as pessoas lerem, citar, falar, nossa, eu gostaria desse personagem. Mas, a dica que eu dou é, quer escrever, quer ser publicado, quer entrar nesse meio, não pense somente que alguém vai investir em você, porque tem muita gente boa, infelizmente, mas não está com, não está maduro para isso, sabe? Aí você faz um livro, a ideia é maneira, a ideia é legal, tem os erros básicos, mas no Brasil não existe muito da pessoa investir em você, ela pega você se você estiver já com público. Então a dica que eu dou é, escreva, você tem plataformas digitais, você tem vários lugares para postar seu livro, para escrever o seu livro, é um livro teste, se você não for tão possessivo, bote numa plataforma de graça, ou coloque numa plataforma como a Amazon, o Watchpad, coloque numa plataforma acessível, ou faz aquele negócio, não se iluda com propostas de, ah, venha, nós fazemos tanto, você vende rápido, que não, porque é duro, você vai fazer o seu livro, não espere sentado, ser vendido, corra atrás, fale do seu livro, e ame o que você faz, porque a Lavínia, eu tenho o prazer de falar da Lavínia, eu adoro falar da história dela, adoro falar do Lorivaldo, do Laus, no caso, a fada errante, sabe? Eu gosto de levar isso, porque é uma, eu gosto de trazer a fantasia, para a realidade, porque é uma coisa nova, diferente, ele fica, aquela mesma coisa de assassinato, aqueles clichês, eu tento quebrar isso, então, o conselho que eu dou, galera, escreva, não pense de imediato, que você vai virar, um best seller, vai fazendo o trabalhinho de formiga, vai fazendo, vai divulgando, vai participando dos lugares, vai conhecendo as pessoas, e vá sendo humilde, que aí é o primeiro passo.